Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 5. Cadeira Gamer Mob X Nitro. R$ 899. Entrega grátis. As cadeiras Gamer da linha Nitro são a opção ideal para os games mais desafiadores e irados. Sinta a adrenalina a cada jogo, com um design inspirado nos bancos dos supercarros de corrida com capa de material sintética e costuras que imitam tecidos em estilo carbono. Seu estofamento possui boa densidade que traz em maior firmeza as áreas de contato e assegura uma experiência incrível de conforto para aproveitar melhor a longa duração dos jogos. Com design de assentos de corrida com capa de material sintético e costuras semelhantes a carbono, seu estofamento possui preenchimento firme nas áreas de contato e assegura uma experiência confortável enquanto está sentado durante longas horas. Top 4. Cadeira Gamer TGT Puxer, preta e rosa. R$ 799,90. Cadeira Gamer TGT Puxer, setup projetado para jogar ou trabalhar com estilo. Tecido em couro PU, com dois almofadas, lombar e pescoço. Pistão de elevação classe 4. Do custo ao benefício a Puxer é sua entrada no mundo gamer. Top 3. Cadeira Gamer TGT Puxer azul e preto. R$ 1.006,00. Médio. R$ 1.148,51. Entrega grátis. A cadeira Racer foi desenvolvida para que os usuários tenham uma experiência extremamente confortável, mesmo que precise utilizar por muitas horas seguidas, seja para jogar, trabalhar, assistir um filme ou série. Estofado e encosto para as costas ergonomicamente confortáveis e de alta qualidade e densidade. Couro PVC resistente e não desbota. Top 2. Cadeira Gamer Mad Racer V8 Turbo Vermelha. V8 Badw. Psis. R$ 1.749,00. Entrega grátis. A Mad Racer V8 Turbo é para os gamers que querem chegar ao último nível do pódio. Com várias opções de cores, revestimento 100% poliéster, apoio de braço, ajuste de altura e inclinação, ela oferece garante conforto e qualidade a cada partida. Com alta rotação e mobilidade, o usuário consegue se deslocar de um lado para o outro facilmente, e suas rodas são feitas com material que não riscam o piso. Top 1. Cadeira Gamer GT Racer preto e amarelo. R$ 899,90. Entrega grátis. Cadeira Gamer MobX GT Racer preto e amarelo conheça MobX. Qualidade. Design diferenciado e produtos que se encaixam perfeitamente no seu ambiente gamer. As cadeiras Gamer da linha GT Racer são a opção ideal para os games mais desafiadores e irados. Sinta adrenalina a cada jogo. Com design inspirado nos bancos dos supercarros de corrida com capa de material sintética e costuras que imitam tecidos em estilo carbono. Seu estofamento possui boa densidade que traz em maior firmeza as áreas de contato e assegura uma experiência incrível de conforto para aproveitar melhor a longa duração dos jogos. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet.